A primeira rodada da Liga Futsal terminou com 68 gols. Inúmeros dribles e infinitas defesaças. E tem muito mais nessa segunda rodada, viu? São 12 partidas ao vivo e com imagens no YouTube da LMF TV. Tudo isso de graça pra você. Então não perde, fica ligado em tudo que rola nas nossas redes sociais. Ativa todos os sininhos, deixe todos os likes e a gente se encontra aqui. A melhor Liga de Futsal do mundo!